Fala meu rei, minha rainha, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu vou mostrar como capturar uma imagem de um vídeo Mas antes aí, peço que se inscreva no canal e que deixe aquele like maroto para ajudar na divulgação, tá certo? Então, você vai ter que ter instalado em seu aparelho este aplicativo No caso, em quase todos os aparelhos da atualidade já vem instalado, que é o Google Photos Se ele não tiver vindo instalado no seu aparelho aí, basta clicar no link da descrição e baixar a aplicação, tá certo? Então, eu vou estar abrindo aqui o aplicativo e aqui já escolhi o meu vídeo que eu quero fazer a captura No caso, eu vou dar o play aqui no vídeo e vou esperar chegar o momento certo de capturar Bom, bem por aqui, tá bom? Eu quero tirar a captura deste momento aqui Mas se eu tirar um print screen desta tela, o play vai aparecer Então, como é que eu faço? Não desaparece o play Eu vou fazer o seguinte então, vou clicar aqui na opção de editar Como se eu estivesse editando uma foto Clico, ele vai carregar todo o vídeo aqui para eu estar fazendo um corte Mas no meu caso, eu não vou fazer um corte Eu vou simplesmente navegar aqui na timeline, no caso Vou escolher o ponto que eu quero No meu caso, eu vou escolher bem aqui Pronto Esperei carregar, carregou Clico fora do vídeo e ele vai estar estabilizando E aqui eu posso tirar um print screen totalmente com ótima qualidade, tá certo? Só que antes eu indico que você faça a geração da tela aí Você gire a tela Ou então você pode tirar assim Mas para sair com maior qualidade é indicado que você faça a rotação de tela aí E tire o print screen com a tela cheia, tá certo? Assim sua imagem vai ficar com maior qualidade Mas eu vou tirar o print screen assim mesmo Pronto, print screen tirado Capturado E aqui eu posso estar fazendo o seguinte Cliquei para abrir E já me abriu aqui E agora eu vou fazer somente o corte Vou editar isso aqui também Para eu estar fazendo o corte Vou fazer o corte aqui E vou simplesmente deixar selecionado a área que eu quero Concluído Salvar E pronto galera Tirei um print screen aqui Totalmente com ótima qualidade Sem aquele botão de play aqui, tá certo? Então esse é um modo simples Que muita gente já tem o aplicativo do Google Fotos aí instalado Não vai precisar nem instalar Então basicamente é isso Espero que você tenha gostado Olha aí Um print screen de um vídeo com ótima qualidade Então fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo O que você já viu? O que você já viu? O que você já viu? Obrigado.